E um homem foi condenado a pagar uma indenização de 8 mil reais para a ex-amante após a esposa descobrir o caso, através de fotos íntimas encontradas em um dispositivo móvel e divulgá-las na internet. O réu tentou atribuir a culpa à amante por ter permitido que ele tirasse fotos dela em poses sexuais e também alegou ainda que, levando em conta a gravidade do caso e o poder econômico dele, a indenização a ser aplicada não deveria ser superior a mil reais. O desembargador rejeitou os argumentos do homem e alegou que o simples fato dele ter deixado as fotos onde outra pessoa pudesse acessar já caracteriza a culpa. O desembargador afirmou ainda que a publicação desse tipo de conteúdo sem autorização da vítima gera dano moral, presumindo pela ofensa à imagem, principalmente levando-se em conta o grande alcance da internet. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou o recurso pedido pelo homem identificado como JSS, que disse não ter qualquer envolvimento com a publicação das fotos. O relator do caso foi o desembargador Eduardo Machado Rocha. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul